Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, eu vou estar passando aqui o código do Gênios, o pessoal poderia estar instalando e testando em casa, aqui a gente tem um falantinho ligado a terra no pino 8 do Arduino, temos os 4 primeiros, os 4 primeiros interruptores e os 4 seguintes ligando os LEDs, bem simples a ligação não? Depois de carregado aí no Arduino, é só testar, brincadeira né? Vamos estar criando o nosso programinha Gênios com o fluxograma, a forma de a gente estar programando um pouquinho mais rápido e mais simples né? Belezinha? Vou utilizar o Gênios original como exemplo aqui, mostrar um vídeo dele aqui na internet. O número 1 e comecei. Basicamente tem que ficar repetindo o que ele diz tá? E esse é o som que faz quando você perde. É isso aí, o pessoal viu como é que é o funcionamento, então vamos começar aqui com o nosso fluxograma. Pra quem não sabe, o fluxograma é uma montagem sequencial, onde a gente vai definindo qual é o fluxo que o nosso programa vai tendo, qualquer outro tipo de sistema. Bom, vou colocar aqui inicialmente o press start, que vai ser o botãozinho que começa, depois ele vai sortear uma sequência. Aí a gente vai ter a nossa primeira condicional né? Se é a primeira vez ou não que a sequência é gerada. Vamos ver até aqui. Belezinha? Fez a introdução, mostrou qual LED que a gente tem que selecionar. Se eu pressionar novamente, ele gera um outro número aleatório. Belezinha? É isso aí. Se eu pressionar o botão certo, ele gera uma nova sequência pra gente né? Aumenta aí mais um, números de sequência. Beleza? Se eu fizer certinho o próximo, ele faz 3 e 4 e assim por diante. Vamos continuar então. Bom, agora depois de exibir a sequência, acender o LED né? A gente vai poder escolher o botão, que nem eu fiz ali. Vamos acender o LED que foi escolhido. E vamos aumentar a sequência né? Sequência aí mais mais. Belezinha? Depois a gente vai ter uma outra condicional. Se o botão que a gente clicou tá certo ou se tá errado. Se tiver errado. Ele faz uma animaçãozinha né? Acende todos os LEDs e toca um som de erro. Ok? Agora não adianta pressionar nenhum botão. Ele só vai começar se eu pressionar o Start. Então vamos continuar aqui. Se caso eu não acertei, ele faz a animação do erro. E apaga todas as variáveis. Zera tudo né? Pra poder começar o jogo novamente. Se a pessoa quiser. Vamos ver aqui os nossos símbolos de fluxograma. Temos aqui data, o processo, o começo e o fim. Temos o manual input né? Quando a gente pressiona algum botão. Outros aqui que a gente não vai tá utilizando né? Mas que podem ser utilizados futuramente. Ok? Temos aqui a nossa decisão. Que é a nossa condicional. A gente vai utilizar ela bastante. E é isso aí. Agora vamos criar ele né? Vamos colocar os símbolos. Eu posso escolher Start e End. Ou também utilizar o manual input né? Que eu tô pressionando o botão. Mas eu vou escolher aqui o Start. Representar aí o começo do programa. Belezinha. Vamos desenho oval. O de baixo agora é um processo né? A gente vai fazer um sorteio. O processo é o quadradinho marrom. Tem as cores também né? Tem que obedecer as cores. Aqui a gente tem a nossa primeira condicional. A gente vai colocar um losângulo. A cor dele é laranja. O de baixo vai exibir uma sequência. Também é um processo. Vou pintar ali de marrom. É um quadrado. Aqui na nossa condicional. Se caso for a primeira vez. A gente vai fazer a intro né? Aquelas luzinhas acendendo. Como é um processo. Também é um quadrado. Belezinha. Terminou de fazer a intro. Ele volta para o programa normal. Agora vamos para a escolha do botão. Botão é input né? Input é aquele símbolo. É um retângulo cortado. É o mais chatinho de fazer aqui. Tem que desenhar. Belezinha. A cor dele aqui é a cor azul. Agora a gente vai acender o LED. Foi pressionado. E aumentar um na nossa sequência. Belezinha. É um quadrado também. É um processo né? Aqui embaixo é o outro condicional. Se a gente acertou ou não. Colocar aqui o losângulo. Pintar ele de laranja. É isso aí. Por último a gente tem mais um processo né? Que ele vai fazer a animação. E vai apagar as variáveis. É um quadrado também. Finaliza aqui. Mas a gente tem que fazer a condicional ali né? Então se tiver certo. A gente vai cair em uma outra condicional. Ele quer saber se estamos no máximo né? Já testamos todas as possibilidades ali. Se não a gente volta a escolher o botão. Se sim. A gente vai sortear um novo número. Uma nova sequência. Belezinha. Aqui se deu errado né? A pessoa perdeu. O gênero é só uma chance. Ele volta lá para o começo do jogo. Vai aguardar pressionar o botão novamente. Belezinha. Esse aqui é o nosso fluxograma. Bom. Agora vamos fazer uma simulaçãozinha. A gente vai fazer o programa no próximo tutorial. Bom. Suponhamos que eu comecei o jogo. Eu pressionei Start. Ele sorteia a nossa sequência. Pergunta se é a primeira vez. É né? A primeira vez. Ele gera a introdução. Que nem a gente viu. Exibe a sequência. O LED vai acender. No caso. Nós vamos escolher o botão. Vai acender o LED. Com o botão que a gente escolheu. Vai aumentar um. Para a sequência. Ela era um. Agora vai ser dois. Vai perguntar. Se está certo ou errado. Se estiver certo. Ele vem aqui no Y. E vai verificar. Se. Nós estamos no máximo. Estamos né? A primeira vez. Só tem uma tentativa. Ok. Então é sim. Um. Aí ele vai seguir o fluxo lá. E vai. Tirar um novo número aleatório. Para a gente. A gente já aumentou ali. Um para a sequência. Agora são dois. Ele vai perguntar. Se é a primeira vez. Não é. Vai passar direto. Exibe a sequência. Agora são duas. Se é os LEDs. Que a gente vai ver. Qual que tem que pressionar. Nós vamos escolher o botão. Novamente. Para fazer a sequência. Vai acender o LED. Que nós pressionamos. Aumenta mais uma sequência. E aqui ele vai perguntar. Estamos no máximo? Não. Não estamos. A gente fez a primeira ainda. São duas né? Então ele vai escolher novamente. Vai acender o LED outra vez. E vai perguntar. Se está certo ou não. Suponhamos que esteja certo. Vai gerar um número novamente. Ok. Um número aleatório. Aqui ele vai perguntar. É a primeira vez. Vai passar direto. Vai exibir a sequência. Vamos escolher o botão. Acende o LED. Se caso a gente errou. Ele vai para a animação do erro. Vai apagar as variáveis. E vai encerrar o jogo. Esse é o ciclo do nosso programa né? Esse é o fluxograma aí. Do nosso joguinho de gêneros. Ok. No próximo tutorial. Eu vou estar fazendo o código. No sketch. Espero que o pessoal tenha gostado. Pessoal se cuide aí. Que Deus guarde todos vocês aí. Até a próxima galera. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti